A Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, finalizou os números referentes à safra de tabaco 2019-2020. O ciclo fecha em 633 toneladas. O ranking dos municípios com maior produção de tabaco nos três estados do sul do Brasil mudou. Nesta safra, o maior produtor é São João do Triunfo, seguido por Canguçu, Itaiópolis, Rio Azul, Canoinhas, Venâncio Aires, São Lourenço do Sul, Ipiranga, Santa Terezinha, Santa Catarina e Prudentópolis, confirma o presidente da FUBRA, Benício Albano Werner. Rede Web TV, a sua TV online.